uma ciktorque russa chamada Anastasia Grishman. Ela tinha 26 anos e ela vivia na cidade de São Petersburgo. O namorado dela, o Dmitry Chernisov, é o principal suspeito do crime porque ela foi encontrada morta em casa. O crime só veio a ser descoberto graças à iniciativa de amigos da Anastasia que deram por falta dela há mais de uma semana e aí chamaram a polícia. Os agentes tiveram que arrombar a porta do apartamento e descobriram o corpo dela dentro de uma banheira com marca de seis facadas na região do pescoço. O Dmitry Chernisov, que é o namorado dela, foi preso, acusado do assassinato, chegou a confessar o crime e já tinha condenações anteriores por roubo e evasão militar. A Natalia Grishman era muito conhecida na Rússia por causa do TikTok e ainda mantinha um perfil no OnlyFans onde, olha só, ela tinha cenas, colocava cenas íntimas com o namorado. Pesado. Esse em questão que foi preso, né? O próprio. Cara, que história pesada, né? A Andresa, Gabriele, aqui nos comentários, ela tá falando que isso tem nome, né? Ela pergunta, então foi feminicídio? Sim, provavelmente. Não dá pra gente saber o motivo, mas sim, parece que é feminicídio. Pesado, pesado.